Olá, bem-vindo ao meu canal, meu nome é Rita e hoje vou te ensinar a fazer uma quiche semi-saudável, mas definitivamente loucar, não vais precisar de muitos ingredientes para variar, é muito fácil, é muito rápido e portanto não há desculpas para não fazer, bora lá! Agora para o recheio da quiche vais precisar de ervilhas congeladas, eu coloquei aqui mais ou menos entre 200 a 300 gramas de ervilhas congeladas, cortei duas cenouras, vais precisar também de uma embalagem de tiras de bacon fumado e vais precisar também de cogumelos frescos, eu vou cortar meia embalagem e vou cortar em quatro, cada cogumelo vai ser cortado em quatro pedacinhos. Ok, vamos então colocar, começar por colocar numa frigideira antiaderente o bacon. O bacon não é um ingrediente muito bem falado, eu sei, e é a gordura de porco, eu também sei, mas nós vamos usar, esta quiche dá para quatro, cinco ou seis refeições, depende de quem as comer. Para uma pessoa, esta quiche dá para seis refeições, portanto, isto dividido por seis acaba por não ser muita quantidade e eu acho que o segredo é mesmo esse, o segredo do equilíbrio é mesmo as quantidades que nós colocamos nas coisas. Vamos saltear aqui um bocadinho o bacon, para ele libertar a gordura. E agora vamos secar. E agora vamos secar. Enquanto isto está a fazer, eu vou aproveitar para cortar os meus cogumelos. E agora vamos secar. Já adicionei aqui os meus cogumelos. Como podem ver. E agora enquanto isto está a fazer, eu vou preparar os meus ovos e a minha mozarela, que vai ser a mistura que vai envolver depois tudo. E agora vamos secar. Tchau, tchau. E, portanto, a nossa mistura de vegetais já está pronta. Está assim com este aspecto. A cenoura não está completamente cozida, mas nós também não queremos que ela esteja crua. Quando vocês tentam partir com a crepe de pó, querem sentir um bocadinho de resistência. E está pronta para colocar na nossa quiche. Ok, já tenho aqui a minha forma para colocar a minha quiche. Agora é só despejar as coisas todas cá para dentro e misturar e limpar ao forno. E, portanto, a nossa mistura de vegetais já está pronta. E, portanto, a nossa mistura de vegetais já está pronta. Decidi experimentar mais uma coisa. Decidi colocar dois ovos por cima para ficarem, tipo, escalfados. Vamos lá ver como é que isto fica. Pronto, coloquei só aqui mais para este lado porque, provavelmente, só vamos comer metade hoje. E, portanto, se isto não ficar bom, temos outra vontade para conseguirmos comer. Agora isto vai ao forno durante, mais ou menos, meia hora a 40 minutos. E fica pronto. Já vamos ver o resultado. Aqui está ela, tão linda. Ainda está a borbulhar. Está super, super bonita. Super bonita. E cheira tão bem. Cheira bem. Cheira super bem. Se vocês não fizerem, vocês sabem o que estou a perder. Se gostaste desta receita, coloca um big, big like neste vídeo. Deixa o teu comentário abaixo com as tuas sugestões. Subscreva o canal. Espero te ver por aqui. Um beijinho. E até a próxima.